As menções honrosas para os engenheiros elétricos Everton Luiz Morelato e Rafael Hélio do Sanitá, aprovadas pela Assembleia Legislativa do Paraná, foi a iniciativa do deputado estadual patobranquense Luiz Fernando Guerra. Foi pela conquista do primeiro lugar no concurso estadual de projetos de TCC do CREA Paraná, quando, da conclusão do curso de Engenharia Elétrica no Centro Universitário de Pato Branco, Unidep, os então acadêmicos propuseram uma solução para acabar com o acúmulo de lixo urbano e ainda gerar energia. Uma termoelétrica movida a lixo. Para os estudantes, o reconhecimento da Assembleia veio afirmar a pretensão deles de apontar soluções ecologicamente corretas para um problema e, de quebra, gerar energia. Foi um momento, um marco maravilhoso para nós com o trabalho, aquela sensação de dever cumprido, de atingirmos nossas metas, atingirmos nossos objetivos, mas com um gostinho de quero mais, sabe? De quero realmente levar adiante esse trabalho. É muito bom, assim, você ter aquela sensação assim, poxa, o nosso trabalho realmente foi reconhecido, o nosso trabalho realmente foi honrado. Para nós é uma honra, porque, sabe isso, a luta que nós fizemos, hoje está sendo vista não somente pela cidade de Pato Branco, mas agora começou a ser vista pelo Estado inteiro. Então, é um prêmio que a gente leva, assim, valeu a pena o nosso esforço, as noites que a gente ficou em claro, as finais de semana que a gente ficou trancado num quarto fazendo trabalho, e hoje, tudo isso a gente vê que valeu muito a pena. A homenagem, de certa forma, ajuda a abrir portas para pôr em prática a proposta do TCC, trabalho de conclusão de curso. Está faltando, na verdade, investimento. Alguém abraçar a ideia em conjunto com o nosso, dar credibilidade para a nossa ideia, né? Porque, como já foi ensinado em outro momento, são dois problemas sendo resolvidos ao mesmo tempo. Um é volume de lixo, que cada vez cresce mais em relação à população, e outra questão hoje do problema de energia elétrica. Ou seja, uma grande produção de energia elétrica sendo disponível, hoje, na rede, para sistemas de compensação e assim por diante. Quando a gente ganhou o prêmio, algumas prefeituras nos chamaram, tanto elas a Pato Branca, também fomos lá. A gente mostrou o nosso trabalho, mostrou qual era o payback que tinha, a gente também levou isso para Curitiba. Muitas prefeituras ficaram interessadíssimas no nosso projeto. Como o Everton falou, ela tem um potencial muito gigantesco que as pessoas não estão utilizando, que é o potencial energético e achar uma solução ambiental. Porém, quando começou a pandemia, as prefeituras começaram a tirar um pouquinho esse foco para a pandemia. Mas a gente já está percebendo que algumas prefeituras já estão voltando a querer contatos com a gente. E vamos agora para esse ano de 2022, se Deus quiser levar esse projeto, sair de um projeto para uma execução. Segundo a dupla, muitas prefeituras, até de fora do Estado, estão estudando a possibilidade de investir no projeto deles. Se alguém tiver interesse, os contatos são evertomorelato.outlook.com ou pelo telefone 46991194389. Rafael Sanita, o telefone é o 99020548 ou pelo e-mail rafael.sanita.hotmail.com E aí E aí E aí